Era uma, ou é? SS, né? SS, não sei o que lá, SS, não sei o que lá. Ah, SS, SG, ah não. SS, SS, SG, B4. Ô time, não confia igual eu confio no último não, que os caras eram muito ruins. SS, SG, R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Dá pra explodir lugar onde, tipo, não daria, tá ligado, no caso. O drone localizou uma bomba. Aí, tá vendo? Pegaram a... Botaram um... Foguinho. Obrigado. 10 segundos pra inserção. Faltam 5 segundos. Um desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tirou o que? Ah, pô, não ia saber o que era aqui. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Puta que pariu, Andy. Vem aí, vai passar aí, vai passar aí, Murilo. Boa. Tira vez antes. Não, mas eu abri e o Murilo morreu na hora. Drone ativado. Ah, mano, olha esses muitos desgracinhos. Pô, foda ele. Ah, matou a rabunda, Alec. Ih, que merda, hein. Morreu, velho. Morreu a paçoca. Uh, foi mal. Drone pronto pra decolar. Onde está o meu drone, cuzão? Drone pronto pra... Inimigos à vista. Primeiro ataque. Mano, eu vou tentar... Já que eu sou um bosta mesmo, vou tentar aqui atrás. Drone preparado. Drone preparado. Drone preparado. Você viu lá? A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Ó, a mira aqui como é que ela está, ó. Nem vai dar pra entrar aqui não, mano. Não vai dar pra entrar aqui não. Ai, deu o meu drone. Ah, isso. Os caras sabem no mínimo onde colocar a múltipla. Os caras sabem. Onde colocar o múltipla. Onde o cara sabe. Puxa. Que escala. Um, não. 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 A mira estava lá no fundo. Planta aí. Planta aqui. Planta aqui. Planta aqui. Meu Deus. Tá, mano. Vou plantar aqui. Vou plantar aqui. Pô, tu foi plantar no lugar mais merda, velho. Como é que a gente vai ter que... Não, leque. Aqui é fácil. Aqui é fácil. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Inimigos neutralizados. Valeu a atenção. Olha onde ele plantou, mano. Escondido de todo mundo. Cara, só faltava um. Tava todo mundo ali. Ah, mas mesmo assim, leque. E se ele é um Nesk da vida... Ah, valeu. E aí leva todo mundo e defusa o bagulho. Valeu, valeu. Ah, é? Nunca se sabe, tio. Vai que tem... Vai que é um Nesk com outro nome. Ou vai que é irmão do Nesk. Ou vai que é... Sei lá, mano. Nunca se sabe, né? Irmão do Nesk tem que jogar obrigatoriamente bem, né? É, ué. Por que não? É claro. É genético. É, ué. Meu irmão joga bem. Consequentemente eu jogo bem pra caralho. Nossa, eu fiquei com um pouco de medo desse bem aí. Mantenha a área e as bombas protegidas. Uou, 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 uou. Calma, galera. A marmita tá toda pronta. Relaxa. Quem vai fechar em cima? Ninguém? Coloca arame farbado. Caramba. O piso tá pronto! Vamos fechar tudo em cima. Já. Os inimigos localizaram uma bomba proteja. Piso reforçado. Malva a câmera ativada e operando. 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Eu destruí alguma coisa. Gamer pronto. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Pela câmera... Porta protegida! Camerão. Ah, nem foi tão coisa não. Legalzinho. ... ... ... ... ... ... Onde é que esses caras estão? Abriu aí, Herreiro. Aham. Lá no fundo. Ninguém aqui na frente, não? Boa, Herreiro. O defiso tá comigo, o defiso tá comigo. Eu acho que vai entrar um palco, mano. Tem um descendo lá na traseira do palco, eu acho. É, tá lá atrás. Tá lá atrás no palco, lá junto com o Rush. Não consigo chegar lá, não. Bora. Calma, Murilo, calma, calma, calma. Tá entrando aí em palco, entrou palco, entrou palco. Porta, porta, porta. O Glass? O Glass nasceu perto da cozinha, sei lá. O Glass nasceu West. Sei que é West. Pô, tô falando, eu só dou uma calma pro time, velho. Tinha que ter assistência pela cal também, tomar no cu. Só tipo zigueira, assim, ó. Só orientando o time, ó. Faz isso, isso, ó, velho. Eu fico deitado aqui. Opa, calma aí. Tá aí no fundo, Murilo. Eu vi, eu vi, eu vi. Fica aí, fica aí, fica aí, relaxa. Tá bom. Nossa, essa câmera do... Da bomba A aqui, tá bem lixo, mano. Entrou, entrou na direita. Na outra porta. Inimigos eliminados, missão bem sucedida. Pela calma. Eu não tô gravando essa também, tá? Ah, não, tô sim. Aêêêê. Burrão. Quer ir de... Tá lá, moleque. Vou de termite. Você quer de termite ou, Hiro, quer ir de rabuda? Tanto faz. Então deixa eu ir de rabuda, então. Tem que concordar. Não, não, obrigado. Não, tenta me cantar, não. Obrigado. Precisamos encontrar a bomba. Vai já, Pete. Vai já. Vai já, vai já, vai já. Vai já, vai já, vai já. Vai já. Puxa. 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 Puxa, otário. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Drip. Inserção em 10 segundos. O cara já voltou. Faltam 5 segundos. Mesmo lugar, esmolto. O desativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É fogo, carregadores! Ninguém vai acusar não, galera. BM a caminho. Drony pronto pra ação. Drony preparado. Toc, toc! Tomei alguma coisa na equipe. Vocês acharam uma bomba. Ah, tô de queimando. Último inimigo sobrevivente. Vocês acharam a bomba. Cara, na moral, eu sou muito lixo, mano. Na moral, eu sou muito lixo, velho. Viu? Você só matou ele por quê? Porque eu caí na frost e ele voltou pra me matar. Viu? Aí, mano, eu sou ruim, mas eu sirvo pra alguma coisa. Eu sou tipo gelística, tá ligado? Eu destruí a... O escudo com a Ashley Laker. Mas tem qual, vai? Eu sei, mas... Não, eu sei. O que eu tô falando é que poderia ter destruído a frost também, tá ligado? Geralmente destrói, só que tem que dar o tiro mais pra baixo. Provavelmente a frost tava um pouquinho de... Um pouquinho... É, pra trás, né? Uma distância considerada. Cara, eu gosto demais. Os inimigos localizaram uma bomba para fazer a defesa de acordo. Galera, eu vou deixar isso aqui... Não, não. Beleza. Beleza, Hiro. Beleza. Beleza. Beleza, Hiro. Beleza. Beleza, Hiro. Beleza. Você ainda me fudeu com o mesmo. Fudeu pra caralho. Se fosse só pra você, né? Desgraçado. Ainda que pensou muito. Carrega dois. Eu sou o mesmo, filho da puta. Ninguém tem arame, não, pra botar ali? E é por munição. Murilo vende bagulho com três arame e não bota um, bicho. Meu Deus. Eu botei os três. Que é isso, mano? Esse cara jogou demais. Tem um lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Tá em cima de mim, né? Entrou lá no outro prédio. O cara tá em cima de mim, cuzão. Entrou aqui nesse prédio que eu tô? Não, 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 não. Cara, o cara tá em cima de mim, eu não posso fazer nada. Que agonia. Tá em cima de você, o sniper. Então, eu tava pensando nisso agora. Ele tá em cima de mim, eu não posso fazer nada. Tô com maior agonia. Pode pegar o sniper. Deleito. Acho que ele saiu. Saiu, mas ele tá pra onde, cuzão? Ai, ele caiu. Caiu na sua frente. Caralho, eu juro que eu tenho um bagulho aqui, mano. Vai guardar, mano. Vai nada. Vai sim, pô. Ah, droga. Peraí, 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 peraí. Sai da câmera, Edmil. Sai da câmera, Edmil. Sai da câmera. Ah! Meu Deus, what a fuck, mano. O cara entrou e não me viu. Meu Deus. Meu Deus, como assim? Moleque, como que o cara entrou ali e não me viu, mano? Obrigado a todos. Meu Deus, o cara... Mano, alguém me fala como é que o cara entrou ali e não me viu. Meu Deus. Caralho. Porra, fiquei na frente do Hero pelo menos. Aí eu tô ficando feliz já. Aê, Hero. Somos prata 4, cuzão. Tamo subindo, hein. Remake, remake, remake. Remake, remake. Remake, remake, remake. Remake, remake, remake. Obrigado.